Deus me deu uma canção E eu quero compartilhar ela com você, amém? Eu estava orando Estava pedindo uma canção pra Deus, sabe? E Deus falou comigo e pensou assim Por que você não emenda as ministrações cantadas que eu te dou? E assim eu fiz Porque entre uma canção e outra que a gente canta A gente acaba ministrando, cantando, improvisando aqui no momento E saiu essa canção da parte de Deus Deixa Deus falar com você, amém? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Nada temerei Ainda que as ondas se levantem para tentar Me assustar Nada temerei E enfrentarei Eu sei Que o dono do mar é o papai Também sei Pode glorificar E se eu afundar Ele vai me ajudar Afundar Sobre as águas no mar É preciso clamar Quando o mar agitado está Lembre-se Lembre-se que foi lá que Jesus Estendeu as suas mãos Abel Em meio àquela tempestade Pois quando Deus quer agir Ninguém pode impedir Ninguém pode impedir Sabe por quê? Nada se compara ao seu poder Nada se compara à sua grandeza Nada se compara ao seu respeito Ele é o Deus Ele é o Deus que te fortalece Ele é o Deus que se importa com você Nada poderá nos separar do seu amor O Senhor Nem perdoação Nem angústia ou perseguição Nem fome, nem lutei Sem perigo Ou espada Você é a geração Eleita Povo resolvido Ainda que as lutas venham O Senhor é o nosso protetor O nosso escudo A nossa fortaleza e recursos A quem deveremos Se o Senhor é por nós Quem será por nós? A esta palavra é a palavra do Cristo Nem titulação, nem puxa Nem perseguição, nem fome Nem sempre tem uma espada Mas como está escrito, palavra a Ti, Senhor Somos entregue a morte e em rei Vamos considerados como velhas para o amor Mas em todas essas forças Podem você mais Você por mais do que vencedor Em Cristo Jesus E nada se compara ao seu poder Nada se compara à sua grandeza Nada se compara ao seu esplendor Ele é o Deus que te fortalece Ele é o Deus que se importa com você Nada poderá nos separar do seu amor Vim para adorar-te Vim para adorar-te Vim para adorar-te Vim para dizer Que tu és meu Deus É totalmente amável Totalmente amável Totalmente amável Tão maravilhoso Para mim Eu nunca saberei Eu nunca saberei O preço dos meus pecados Lá na cruze dos seus pecados Lá na cruz Lá na cruz Para ti, Deus, é o teu Deus Totalmente amado, é totalmente amado Essa é a palavra de Deus Para mim Eu posso ouvir um lito de glória a Deus Fica tranquilo, querido Deus está providenciando um sorriso para você O Senhor pode durar uma noite, mas a neguíla vem pelo amanhecer Está amanhecendo na sua vida, amém? Escute isso De tempestades e vulganças Não temo mais andas e ventos O que pra mim é impossível Pra Deus é só questão de tempo O mar é grande, eu sou pequeno Mas Deus não vai me abandonar Isso é história pra eu viver Experiências pra contar Isso é Jesus a me notar Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Está machucando, mas também está te ensinando Toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus aderrou vitória nessa guerra Fica tranquilo Não se desespera Se foi Deus que prometeu a promessa e sabe fé Só desespera Só tem a calma Só tem a calma Não me descerá fé Se o teu joelho está no chão O teu inimigo não consegue brincar de pé Fica tranquilo, desistiu, providenciando um sorriso Porque é uma coisa que você passou a ver O seu termino será sujeito Um momento de vitória, não será lá Não se desvite a terra, só Deus sofrer Deus sabe exatamente o que está fazendo Mas tudo onde você pode estar em perigo O seu termino é confiar O seu termino é descançar Tem o sorriso de esperança quando esse dia Fica tranquilo, querido, desistiu, providenciando um sorriso pra você O seu não pode dar uma noite, mas é alegria Ela vai chegar pelo amanhecer Está sofrendo, mas também está perdendo Está machucando, mas também está te ensinando Então, toda promessa tem um tempo que espera Mas Deus já depredou vitória nessa guerra Fica tranquilo, não se desespera Se foi Deus que prometeu a promessa e vai de pé Só um desespera Não tenha calma 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 Se o teu joelho sai no chão O teu inimigo não consegue Espingar de pé, dirá Fica tranquilo, querido, querido Corpidenciando um sorriso Naquela noite que você passou a vida Do seu dia e do seu dia e do seu dia Por vez de história Você dá pra não Não se limite apenas ao sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja em medo Mas o segredo é confiar O segredo é descansar Tenho um sorriso te esperando quando ressentirá Quero agradecer por essa oportunidade Me escuta o que é mais A minha filha, que eu estou agradecendo ao amor É sempre um prazer pra mim, visto Talvez quando a gente rever, a gente regruda, né? Então fica tranquilo Pode aplaudir o Senhor Jesus Aplausos Aplausos